Gente, vocês sabem que vídeo é esse? Com certeza vocês sabem, né? Porque tá no título. Mas vamos fingir que a gente tá, tipo, espantada com o quanto o tempo está passando rápido, por favor? Porque é Favoritos do Ano, os melhores de 2017. E nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês todos os produtos que eu mais gostei de usar no ano de 2017. E eu estou de cabelo preso, o que não acontece há muitos meses. Porque desde que eu cortei o cabelo, eu não consigo prender. Tá vendo aqui, ó? Daqui a pouco já caiu tudo. Bom, vamos lá. Vamos aos favoritos. E eu assisti o vídeo do ano passado, de 2016, até pra rever as categorias, sabe? Anotei tudo aqui pra vocês, olha, pra não pular nenhuma. E uma coisa engraçada que eu vi no vídeo de 2016 é que eu favoritei o mesmo perfume. E sim, continua sendo o mesmo. Quem me segue há um tempo já sabe qual é. Porque por mais que eu conheça outros perfumes, que eu teste novos perfumes, esse é o perfume da minha vida. Então eu não sei nem se eu devo mostrar pra vocês mais no Favoritos do Ano, ou se eu deixo pra lá, porque todo mundo já sabe qual é. Mas enfim, vamos lá. Vamos aos produtos agora sim, de verdade. Primeiro, hidratante facial. No ano de 2017, eu comecei a usar o Nivea Creme. E eu não sei o que dizer, gente. Eu tô simplesmente apaixonada. Olha como ele tá já. E eu gosto de aplicar ele na área dos meus olhos, antes da maquiagem. Porque assim, eu acho que o corretivo fica mais bonito. Porque o corretivo sem hidratante, ele fica meio craquelado, meio seco, meio sem graça. Com o hidratante, ele fica bonito. Ele desliza bem, ele não fica com aquele aspecto, sei lá, envelhecido, sabe? E pra vocês terem uma noção, já está parecendo o meu fundinho. Ou seja, tô usando pra caramba. Porque esse produto aqui, quem já usou, sabe? Rende. Rende, rende, rende. Que eu acho que eu vou demorar mais um tempão pra acabar essa lata. Daí, hidratante corporal também é um que vocês já viram muito por aqui. Que é o creme Ultra Rich da L'Occitane. Que é o creminho que eu deixo aqui, ó. No cantinho da minha cama. Que eu sempre uso ele antes de dormir. Eu passo nos meus pés e nas minhas pernas. Porque ele é um creme mais grosso. Dá pra vocês verem aqui, olha. Ele é bem grossinho. Ele tem um cheirinho meio de leite. Não é um cheiro muito forte. Não é muito perfumado. Então ele não briga com o seu perfume. Só que eu gosto de usar ele só à noite. Porque como ele é um hidratante bem potente. Durante o dia, eu sinto que fica pesado, meio melecado. Então o que eu faço? Eu deito na cama. Aí eu aplico, ponho do ladinho e durmo. Quando eu acordo, a pele tá super macia. É assim que eu gosto de usar ele. E é assim que eu tenho usado todos esses meses. Próxima categoria, protetor solar. E assim, esse ano eu conheci vários novos. Vários lançamentos. Só que teve um que eu usei até o final. Que é esse aqui, olha. Até o final, não tem mais nada. É o Antelio XL Protect da La Roche. Ele tem FPS 30 e ele é um protetor solar facial com textura aqua cero. Então ele é bem, bem, bem sequinho. E aí não tem como eu favoritar este produto sem favoritar este produto. Que são aquelas gotinhas de pigmento da Clinique que eu usava junto. Aliás, eu continuo usando porque não acabou. Gente, quando eu recebi isso aqui, eu achei que ia ser uma coisa assim que eu ia usar um mês e acabou. Porque é bem pequenininho. Só que ele é um pigmento ultra concentrado. Então você não precisa pingar muitas gotas pra misturar, pra chegar no seu tom. Eu uso geralmente 5 gotas por dia. E assim, quase todos os dias. E tá aqui ainda. Tem bastante. Tô usando muito e é um dos meus preferidos. Inclusive, já quero estocar porque eu não consigo mais viver sem. Próxima categoria é demaquilante. E esse aqui vocês também já conhecem. Porque já apareceu aqui nos últimos favoritos. Que é o Cleansing Oil da L'Occitane. Eu tô simplesmente apaixonada, viciada nesse demaquilante. Porque ele é muito fácil de usar. É só você borrifar, né? Borrifar não. Como eu falo, pumpizar. Pumpizar, essa palavra não deve existir. Mas enfim. Você aperta aqui o pump umas duas vezes. Aí você pega o olhinho e esfrega. Eu começo sempre pelo olho porque é onde tem a maquiagem mais pesada, né? Delineador e máscara. E aí depois do que vai sobrando, eu vou espalhando pelo rosto. Daí é só lavar e fim. Fim. A sua maquiagem foi toda embora. Daí, sabonete que eu sempre aplico depois de remover a maquiagem, né? Pra tirar qualquer resíduo. Eu também tô usando um da L'Occitane, que é esse aqui. Que é o Foaming Cleanser. Não sei se essa é a pronúncia correta. Mas é esse aqui, olha, que vocês estão vendo. E eu gosto muito dele. Porque ele tem 5% de manteiga de karité. Então ele limpa a pele. Mas ao mesmo tempo, ele dá uma hidratadinha. Porque minha pele, ela não é 100% oleosa. E ela também não é 100% seca. Ela é meio que mista, mas tem umas áreas, tipo aqui perto da sobrancelha, que ela chega a descamar, sabe? De tão seca. Então eu gosto dele porque eu lavo o rosto e aí eu sinto que não tá aquela pele repuxada, sabe? Tá uma pele hidratada, mas ao mesmo tempo ela não tá oleosa. Então eu gosto bastante dele e ele faz muita espuma. Isso é um ponto que eu levo muito a sério. Vamos agora pra parte de maquiagem. E a primeira categoria é primer. Um dos primers que eu mais gostei de usar esse ano e que eu descobri ele meio que da metade pro final foi esse primer iluminador da Vult, que eu mostrei pra vocês no último vídeo de tutorial. Aquela pele bem iluminada. Ele é um primer prata. Ele fica bem, bem, bem iluminado. Mas quando você passa a base por cima, ele deixa a pele muito natural. Fica um iluminado, mas fica um iluminado que vem de dentro, sabe? Eu não sei explicar, fica muito bonito, de verdade. E eu sinto que ele dá uma diminuidinha nos poros também. Eu não tenho muitos poros aparentes aqui, mas eu sinto que some, sabe? Então eu gosto bastante dele. Daí vem base. E base foi muito difícil esse ano, gente. Porque eu testei várias bases incríveis. A gente teve vários lançamentos nacionais, assim, maravilhosos. Com um custo-benefício muito bom. Mas eu acho que se tem uma que eu gostei de verdade, assim, que eu tô até economizando pra usar, porque eu não quero que acabe, é essa daqui da Quindis Berenice. É a base natural super fluida de média cobertura. A minha cor, cor 5. Eu gosto muito dela, mas eu confesso, eu economizo. Eu não uso ela todo dia, não. Eu uso ela, assim, quando eu quero uma pele muito incrível e quando eu tenho um evento muito maravilhoso pra ir, sabe? Porque se for pra gravar vídeo, pra fotografar, eu acabo usando outras, porque eu não quero que acabe. Daí, depois da base, vem o pó. E eu tô um pouco viciada naquela técnica B, que você coloca o pó solto, assim, em algumas áreas do seu rosto. E aí, o pó suga a oleosidade da pele e faz a sua pele ficar incrível. Então, um pó que eu tô lutando muito pra fazer isso é esse aqui da Givenchy, que eu não sei pronunciar também, gente. Falei pra vocês no outro vídeo. É o Prism Libre. Provavelmente tá errado. Mas é esse aqui que tem 4 cores. Ele tem uma cor branquinha, uma azul, uma verde e uma lilá. Só que são translúcidos, né? Então, whatever as cores. Você mistura tudo ali e aplica no rosto. E ele fica incrível. Ele é muito fininho. Ele é bem, como eu posso dizer, bem leve. Então, ele não vai acumular. Não vai ficar grosseiro, sabe? Não vai criar vínculo, nem nada. Gosto muito dele. Ele é um pó bem caro, eu diria. Bem caro. Mas eu gosto bastante dele porque ele não reflete, sabe? Quando você aplica aqui e aí reflete aquela coisa branca, assim, estranha. Então, ele não reflete. Corretivo e agora sim começou o high-low desse vídeo porque eu vou e favorito o quê? Um Givenchy e depois eu vou e favorito o quê? Um Ruby Rose. Porque esse corretivo aqui, gente, sério, foi o melhor que eu usei no ano de 2017. Não tem como eu favoritar outra coisa. Esse é o corretivo de alta cobertura na cor L2. Ele é um pouquinho mais claro que a minha pele, então eu gosto de aplicar ele abaixo dos meus olhos, no centro do nariz, no queixo, pra dar aquela iluminada, sabe? E eu acho ele um corretivo muito bom porque ele realmente tem alta cobertura. Ele dura o dia todo, ele não fica deslizando. Ao mesmo tempo que ele é sequinho, ele hidrata e o melhor de tudo, ele é muito, muito, muito baratinho. Próxima categoria é bronzer. E eu vou seguir aqui com o meu high-low e vou favoritar o bronzer terracota da Guerlain. Sim, ele é um bronzer lindo. Já mostrei pra vocês em vários vídeos aqui. E o que eu gosto dele é que além dele ter várias cores aqui que eu consigo misturar e deixar uma cor bem natural, ele é um pozinho muito fino. Então é muito difícil de você passar ele e ficar marcado, sabe? Coisa que acontecia com frequência com outros bronzers, porque às vezes eu aplico ele direto na base, eu não gosto de selar. Então esse aqui é um que eu consigo aplicar direto em um produto cremoso e ele não gruda. Ele espalha super bem. E, gente, sério, eu tô aqui balançando a minha mão e o cheiro tá vindo aqui. É muito cheiroso esse produto. Aliás, todos os produtos da Guerlain tem um cheiro. Não sei explicar. Próxima categoria é blush. E eu vou mostrar pra vocês um que eu acho que eu nunca mostrei em nenhum vídeo. Porque eu uso ele muito no meu dia a dia, quando eu tô sem maquiagem. Ele é um blush cremoso, então eu tenho um pouco de dificuldade de aplicar ele em cima de uma base. Porque eu sinto que se eu espalho com a mão, ele acaba retirando a base. Então eu gosto de usar ele quando eu não tô de base, quando eu tô com protetor ou no máximo corretivo. Que é esse aqui da Mary Kay. Que é o blush em creme na cor Cranberry. Ó, dá pra vocês verem que ele tá com o fundinho aparecendo. Ele é bem vermelhinho assim. Mas quando você passa, ele fica mais leve. Ele fica com aquele vermelhinho tipo academia, correndo a esteira. Então, é esse vermelhinho aqui. Eu gosto muito de usar ele no meu dia a dia. Iluminador, eu vou favoritar a mesma coisa que eu favoritei no ano de 2016. Que é a paletinha da Maybelline Master Contour na cor 20. Que tem esse iluminador aqui muito lindo. Então, ele é mais douradinho porque essa paleta é mais escura. Eu tenho também a cor 10, olha, pra vocês verem. Que é uma paleta um pouco mais clara. Que eu uso mais pro dia a dia. Esse iluminador aqui também é lindo. Só que ele é mais rosado, tá vendo? Então ele é mais suave. Esse aqui é bem douradão mesmo. Bem pá! Então eu uso pra makes mais à noite, quando eu tenho alguma festa. Alguma coisa assim mais impactante. Mas os dois, ó, são lindos. Próxima categoria é sombras ou paletas. E eu tenho uma paleta pra mostrar pra vocês. Que é essa daqui da MAC. Que eu montei. Eu comprei as sombras soltinhas, unitárias. Comprei a paleta e fui colocando aqui. Então, essas cores eu escolhi de acordo com o meu gosto. Das cores que eu mais gosto e que combinam entre si. Mas de todas elas, as que eu mais gosto e mais uso são. Essa daqui, que é a Tester. Que eu já mostrei pra vocês nos últimos vídeos e até em tutorial. E essa daqui, que é a Brulé. Que é uma sombra bem borrachinha. Ela dá cor da minha pele mesmo. E aí eu uso ela pra arrumar qualquer coisinha que ficou meio torto, sabe? Às vezes a gente faz um esfumado e aí ele sobe demais. Aí eu vou com essa sombra aqui, que é da corzinha da minha pele. Porque aplico e meio que apaga. Então eu gosto muito dessas duas. E se eu tivesse que escolher mesmo duas sombras, né? Pra viver, pra ter só elas. Seriam essas duas aqui. Daí, vender em meia dor. Eu tenho dois pra mostrar pra vocês. Um é o mesmo que eu mostrei em 2016. Que é o Pretty Easy da Clinique. Então eu não vou falar muito. Porque continua sendo incrível. Bem fininho, bem pretinho. Fácil de aplicar. E o outro é uma novidade aqui na minha vida. Que faz mais ou menos um mês ou um mês e meio que eu tô usando. E eu simplesmente estou apaixonada. Ele é maravilhoso. Que é o Roller da Make B. Eu postei resenha pra vocês aqui no canal. Vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês verem. Mas é o que eu tô usando hoje, gente. Ele é super, super preto. Ele é fácil de aplicar. Ele tem longa duração. Ele não é a prova d'água, tá? Mas ele dura, tipo assim, o dia inteiro, gente. Sério. E eu tenho mania de coçar o olho. Eu já dormi com ele, inclusive. E acordou intato. Então tô apaixonada. Esse daqui não tinha como não entrar nesse vídeo de favoritos. Próxima categoria, máscara de cílios. Eu peguei essa daqui da Clinique, que é a Chubb Lash. Eu não tô usando muito ela agora, no momento. Porque ela está sequinha. Ela já tá bem velha. Eu usei ela por uns oito meses seguidos. E aí ela ficou meio seca. E aí eu parei de usar. Mas não tinha como eu colocar outro nesse vídeo, gente. Porque ela é maravilhosa. Ela dá muito volume nos cílios. Tipo, muito volume nos cílios. Com ela, parece que eu tô de cílios postiços mesmo, sabe? Porque fica volumoso. Mas não fica tudo engruvinhadinho. Fica soltinho. Fica definido. Fica bem bonito. Gosto muito dela. E por isso que ela tá aqui nesse vídeo. Próxima categoria é batom. E eu vou dar cinco segundos pra você aí de casa comentar aqui embaixo. Qual é meu batom favorito de 2017? Qual é? Vou dar três dicas pra vocês, tá? É mega baratinho. Tipo, mega baratinho mesmo. Vocês encontram em lojas, tipo de chinês, na Liberdade, assim. E é um nude perfeito. Tipo, é o nude mais maravilhoso desse mundo. Qual é? Vai, comenta. Comenta aqui o que eu tô esperando. Sim, é o 167 da Ruby Rose, gente. Esse é o meu nude. É o meu nude. Olha que lindo. Sabe aquele nude que é tipo a cor da sua boca, só que melhorada? Então, é esse aqui. É o 167. E sabe o que eu achei engraçado? Eu já falei desse batom em alguns vídeos. E teve meninas me falando, Gê, não é o 167. Porque eu entrei no site e o 167 é um vermelho. Não, gente. É o 167. Olha aqui. Eu não sei porque no site tá parecendo um vermelho. Mas é o 167. É o nude mais perfeito da face da terra. E a última categoria do vídeo é pincel. E eu confesso que eu não tenho nenhum pincel, assim, que seja tipo, uou, muito revolucionário. Que eu usei muito. Mas eu tenho gostado de usar esse aqui da Sigma, que é o E40. Que é um pincel de esfumar, ó. Bem grandão, dá pra vocês verem. E por que eu gosto dele? Porque é rápido fazer maquiagem com ele. Eu pego assim, olha, já passo no côncavo, já preenche tudo, já vem aqui pra baixo e rapidinho a make tá esfumada, a make tá bonita. Não é o melhor pincel de 2017. Mas só pra não deixar essa categoria vazia, eu vou favoritar esse aqui, que é o E40 da Sigma. E esses foram os favoritos de 2017, os melhores produtos. E agora eu quero saber de você. Me conta qual foi o produtinho que você conheceu em 2017 e que você amou, mas num ponto que você não consegue mais se imaginar sem ele. Comenta aqui embaixo pra mim, que eu quero muito saber. E não vai embora antes de clicar no gostei aqui no canal, de se inscrever por aqui também, porque tem vídeo sempre. E a gente se vê então no próximo. Um beijão e até lá! Um beijão e até lá!